Olha quem chegou aqui Vem aqui dentro de nós Arranjando um prato Arranjando um fogo Fale pra não me mandar Pescaje no celular Já tô sentindo as coisas Tá querendo me amar Tá querendo me perder Eu só quero Eu só quero Tá querendo me amar Tá querendo me perder Eu só quero Pra cantar Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagazeira Pra eumiyor a Hoje eu tô que tô Ai eu tô, ai, eu tô, bandida Ai eu tô, bandida Ai eu tô, bandida Ai eu tô, bandida Ai, ai, ai Eu tô, bandida Ah, ai eu tô, bandida O que é isso? O que é isso? O que é isso?